Olá pessoal, hoje temos Balho da Pinha aqui na Azaruja, já está a pinha aqui pendurada e já está aqui o trono para os reis. Portanto, nós vamos agora montar a palhagem. Vamos lá! Como veem, já está aqui o material todo montado, já temos o som feito e agora vamos à melhor parte, vamos ver do jantar. Vamos lá! De ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós, de nos trancar, te deixe-me fazer amor. Ora então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Balho da Pinha. Eu sou o Nuno Florino, com o prazer de estar aqui mais uma vez. Quero agradecer à comissão por mais um convite. Então vamos lá começar o baile, a ver se a malta anima. Vamos lá! Quando a festa começar, o fulgor do meu bar, eu vou a todas. E fiz o estilo que for, logo vais ver meu amor, eu vou a todas. O que o vizinho abuser, quando é uma vida que houver, então sou de modas. E eu vou dar um aneal, se não me deixar ficar mal. Eu vou a todas, o egoísmo seu. E agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito. Não sabe se aqui dentro do meu peino, deseja marcas do seu abandono, que tira o sono. E agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito. E agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito. Vamos dar início. Olha, mais outro, acho eu. Ah, agora é a hora da fotografia. Tudo bem? Vamos dar início à série da pinha. Portanto, esta música agora só vai dançar quem tirou o bilhete para a pinha. Já saiu a primeira bola. A primeira bola é o número 4. Quem tiver o número 4. Obrigada. Trinta e nove. Número trinta e nove. Número trinta e nove. Uma rodinha para os reis e para a rainha. Quem dançou, faz uma rodinha. Bab Recovery. Ben vai. Diz you. Tchau. Bem. Toda pleasant. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom pessoal, e assim foi o baile aqui na Azaruja, o baile da Pinha a bombar, espero que tenham gostado, a malta ainda continua ali daquele lado, mas eu já acabei por aqui, vou arrumar o material, espero que tenham gostado, até uma próxima, beijinhos e abraços.